Começou a chover e a molhar e a escurecer O sol mediu a lua em casa, a membro e a lua Disse, não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol mediu a lua em casa, a membro e a lua Disse, não sei, não sei, não sei, me dá um tempo Não sei, não sei, não sei, me dá um tempo